Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas, faz tempo que eu não faço nenhum vídeo de comprinhas aqui no canal e eu aproveitei a Black Friday e acabei comprando algumas coisinhas legais que estavam com uma promoção muito boa e eu também acabei fazendo algumas comprinhas ao longo do mês, então resolvi juntar tudo e mostrar pra vocês. Começando com a minha compra favorita que foi essa bolsa aqui da Schultz, que é da coleção Triângulo dele, eu adoro essa coleção, você acha ela muito linda. Eu comprei uma bolsinha que é transversal, né, se eu uso ela assim de ladinho e ela tem essa alça mais grossinha, tem esse zíperzinho aqui atrás que eu achei bem legal e por dentro ela é bem bonita, ó, que ela é vermelha assim, é que tem um monte de bagunça já que eu já tô usando ela, mas ela é bem bonita aqui por dentro e ela é muito espaçosa essa bolsa. Eu comprei ela principalmente por conta disso porque as bolsas que eu tenho de lado, que eu gosto de usar pra ir trabalhar e até pra sair assim, elas são mais compactazinhas, sabe, mais fininhas, então às vezes eu coloco alguma outra coisinha mais gordinha a bolsa já fica toda desconfigurada. E com essa aqui não, porque ó, como ela é bem grossa. Assim, tô amando essa bolsa, tô usando ela muito já e eu paguei nessa bolsa R$590,00, só que eu tenho um desconto porque eu tenho uma assinatura da Schultz, mas eu falo isso mais pra frente, tá? Vamos por partes aqui. E aí eu comprei junto com a bolsa pra inteirar o valor lá que eu precisava pra ter o desconto eu comprei uma rasteirinha, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela é bem basiquinha, tá? Eu comprei ela só porque ela era a mais baratinha pra eu conseguir inteirar pra ganhar o desconto, ó. E ela é prata, de três tirinhas. Bem, eu achei ela confortávelzinha, eu só usei dentro de casa, assim, né? Porque eu coloquei o filtro do mais barato pro mais caro, e aí eu achei essa rasteirinha, ela tava por R$150,00 e era o valor mais ou menos que faltava pra inteirar o desconto. E eu comprei ela, assim, mas só por conta disso mesmo. Bom, aproveitando que eu tô falando de Schultz, então, eu fiz assinatura da Schultz Site, que é a caixa de assinatura da Schultz que você paga por mês um valor de R$249,00 e todo mês você recebe alguma coisa, ou um sapato, uma bolsa, roupa aí é uma caixinha surpresa mesmo. Essa assinatura, ela é por seis meses, e aí depois que acaba você pode renovar ou não. E aí, a minha primeira caixinha chegou, só que o que veio eu já tenho, que é uma bolsa. E eu adoro essa bolsa, só que, assim, é a mesma cor, é o mesmo modelo, e aí eu vou trocar ela. Mas eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês como é que é. Ó, então essa é a caixinha, ela é bem feitinha, assim, aí aqui ela é de imã. E aí, gente, vem aqui nesse saquinho, tudo bonitinho. E, ó, veio essa bolsinha, que é da coleção de nylon deles. Só que, vou até mostrar aqui pra vocês, eu já tenho. A cor é um pouquinho diferente, que a minha é um preto mais brilhante, assim, esse é um mais fosco. Mas é o mesmo modelo, né, só mudou, porque essa minha aqui eu comprei faz uns dois anos, eu acho. E, como eu falei, a caixinha custa R$249,00, mas não significa que o que vai vir dentro da caixinha custe R$249,00. Porque quem conhece a Schutz, sabe que é muito difícil você achar algum sapato, alguma bolsa por R$249,00. No caso, essa bolsa aqui, ela custa R$590,00, ó. R$590,00. Como eu optei por trocar, eu vou poder trocar por qualquer outra coisa no site que custe R$590,00. Então, essa vai ser uma vantagem de trocar. Mas, assim, eu fiquei triste, porque eu tava tão ansiosa pra caixinha chegar logo, que fosse alguma coisa que eu fosse gostar, sabe, alguma coisa que eu não tenho. E aí, veio a primeira caixinha que veio, foi algo que eu já tenho. Mas eu adoro muito essa bolsa, assim. Se eu não tivesse, eu ficaria, porque eu acho ela muito linda. E, gente, falando de short site, eles têm alguns benefícios quando você assina a caixinha. Um é atendimento personalizado, que não é tão personalizado assim, porque eu precisei, né, pra fazer essa troca e demorou muito, assim, demora bastante pra eles responderem. E o outro benefício que você tem é o valor da caixinha de volta como desconto pra você comprar alguma coisa no site. Só que aí você precisa comprar algo acima de R$650,00, se eu não me engano. E aí você consegue pegar R$249,00 de desconto. Então, foi com esse desconto que eu comprei aquela bolsa Triângulo que eu mostrei pra vocês. Agora a gente vai pras comprinhas da Black Friday, que eu comprei no site Beleza na Web. E tava com muita promoção, principalmente no aplicativo. Então, eu consegui comprar várias coisinhas e economizei bastante. Começando com esse shampoo aqui da Truss, eu já usei uma outra linha da Truss que eu adorei. E aí eu aproveitei que eu precisava de um shampoo bom. Comprei esse aqui. Ele saiu por R$47,90. E o preço normal dele é mais ou menos R$100,00. Então, assim, tava com uma promoção muito boa. Valia muito a pena esse aqui. Outra coisa bem legal que eu comprei foi esse protetor facial da Netrodina, de 70fps. Ele geralmente custa R$60,00 e eu paguei mais ou menos R$36,00. Eu já usei uma vez, achei bom, mas ainda preciso usar mais pra ver o que que eu acho, sabe? Mas eu comprei mais porque eu precisava de um facial e esse tava com preço muito bom. Comprei esse sabonete de rosto da Bioderm também. Esse aqui eu nunca tinha usado, eu usei o rosinha da Bioderm. Achei bom, aí eu aproveitei que esse tava por R$20,00. Geralmente o preço dele é R$45,00, R$46,00. Já usei também algumas vezes e eu achei ele bem bom. A minha pele, ela é bem sensível, sabe? E eu usava o rosinha deles, eu achava que o rosinha dava mais uma ressecada ainda. Esse aqui não, esse aqui eu gostei bastante. Por enquanto, não tô sentindo nenhum tipo de ressecamento na minha cara, sabe? Então, tô gostando bastante desse aqui. Comprei também esse produtinho que é pra esfoliar os pés, que é da Granado. Vem cinco sachês, eu não usei ainda, tá? E esse aqui eu paguei R$19,00 e ele custa mais ou menos R$35,00 também. Eu quero testar isso aqui porque agora que tá verão, né? A gente começa a usar mais sandália e tal. Aí quando o pé tá feio, não fica legal, né? Então, quero usar isso aqui pra ver se é bom. Comprei também essa máscara de hidratação da Joico. Aqui, gente, sério. Eu usei duas vezes isso aqui. Meu cabelo, ele tava super ressecado porque eu tô usando shampoo e condicionador de mercado mesmo. Eu tinha acabado os meus bons e aí eu comprei de mercado mesmo e fiquei usando. Só que meu cabelo tava muito, muito ressecado. Eu passava a mão assim e quebrava muito, sabe? Então, precisava muito comprar um shampoo e um condicionador bom. E aí esse aqui eu tô usando como condicionador, mas ele é uma máscara de hidratação, né? Mas assim, é porque realmente meu cabelo tá precisando. Tá muito ressecado. E eu usei isso aqui duas vezes. Na primeira vez que eu usei isso aqui, sério, eu fiquei o dia inteiro falando assim Meu Deus, meu cabelo tá muito bom, tá muito macio. Você passa a mão aqui e você não sente mais aquela coisa quebrada que tava. Eu não sei, isso aqui... Achei isso aqui milagroso, de verdade. Eu comprei justamente da Joico porque eu já tinha usado um outro e eu também tinha amado muito, que também tinha hidratado muito o meu cabelo. Então, fui nessa marca porque eu sei que geralmente as coisas são muito boas, né? E meu, isso aqui, sério, de verdade, é muito bom. Eu paguei R$150 e eu olhei no site agora e tá falando que só ele custa R$280. O que eu já acho que não é verdade, tá? Mas é o que tá no site agora, pra mim, aparecendo aqui. Mas o que importa é que eu paguei R$150 nele. Então, continuando nas minhas comprinhas do Beleza na Web, essas comprinhas eu gostei bastante que eu... Primeiro eu comprei aquela leva que eu mostrei e aí depois eu vi que tinha mais coisa e acabei comprando essa outra leva. E o primeiro que eu quero mostrar é esse perfume aqui da Guerlain, que é o La Petite Hobby... Não sei o que, tá bom? É esse aqui. Ele é de 50ml e, gente, eu paguei nele, se eu não me engano, foi R$187,00, eu acho. E, assim, tá com muito... Tava com um preço muito bom porque o preço normal dele que eu acabei de ver é R$450,00. Então, tava com uma promoção muito boa. Então, ele é assim, ó, pequenininho, líquido e meio rosinha. E, gente, o cheiro dele... Assim, eu não usei, né? Eu só espirrei no meu braço pra sentir mesmo. Mas eu achei ele muito fraquinho. Assim, um cheiro muito, muito, muito levinho. Então, sei lá, eu usei muito pouco pra também dar uma opinião muito aqui, né? Muito forte aqui. Mas eu não senti um cheiro muito forte. Ele não é fedido. Então, já fiquei feliz porque eu comprei sem cheirar. Eu comprei literalmente por conta do preço. Então, porque eu achei a promoção muito boa e aí eu queria experimentar. Achei ele bem, muito, muito, muito suave. Tá? Mas, assim, ainda vou usar pra ver o que eu acho de fato. Mas ele é um perfume bem de o dia, assim, que deu pra perceber. Porque ele é bem levinho. O outro perfume que eu comprei é o La Vie est Belle. Da Lancome. Eu adorei a caixinha, ó. Ela é meio metalizada com brilho, assim, bem bonita. Ele também é de 50ml. E esse aqui, ele não tava tão barato. Eu paguei 320 e eu acabei de olhar o preço dele. É 450, mais ou menos. E o frasco desse aqui, achei parecido com o outro porque vem com um lacinho também. Ó. Então, ele é assim. E esse aqui, eu também não usei, né? Só espirrei no meu braço. E esse aqui, ele também é leve. Só que ele é um pouquinho mais forte que aquele ali. Então, esse aqui você consegue sentir mais cheiro, sabe? Ele é bem levinho, é docinho. Eu gosto de perfume bem forte e meio doce. Então, esse aqui me agradou mais do que aquele. Mas ele também, assim, nas minhas preferências, esse aqui não é tão... Não é um tipo de perfume que eu costumo usar, sabe? Mas eu li várias resenhas dele. Então, achei que o preço tava bom. E eu realmente tô precisando de um perfume porque eu quero economizar os meus outros. Pra não acabar logo. E aí, eu quero mesclar com um mais dia a dia. Que no caso, vai ser esse aqui. Também, depois que eu usar melhor, aí eu vou ver se eu gosto de fato do perfume. Mas, assim, me agradou até. E como eu falei, gente, eu tô na saga do meu cabelo aqui pra tentar melhorar ele. E aí, eu comprei isso aqui que eu tô na dúvida. Se ele é um leave-in normal ou se ele tá mais pra um protetor térmico. Que é esse aqui da Truss. Ó. Aí, tem até um secadorzinho aqui. Eu tô tentando ler aqui atrás pra ver se tem alguma instrução. Mas ele fala que é um tratamento térmico de reconstrução e condicionamento. Então, assim... Eu vou usar esse aqui como um protetor térmico. Agora, se é de fato, não sei. Mas o cheirinho disso aqui é muito bom. Tem cheiro de chiclete. E vem bastante, ó. Tem 250ml. Eu paguei R$57,00. E ele custa mais ou menos R$70,00. Não tava, assim, um descontão. Mas, é... Valeu a pena, eu achei. Outra coisa da Truss que eu comprei é o uso obrigatório. Que é esse aqui, ó. Que é esse daqui também, gente. Eu comprei porque eu vi várias pessoas falando bem desse produto. O preço dele não tava com tanto desconto. Eu paguei R$89,00. E ele custa mais ou menos R$110,00. Então, assim, não tava com tanto desconto. Vem também bastante. Vem R$260,00. Então, esse produtinho aqui é pra você usar. Depois do shampoo e antes do condicionador. E, assim, ele promete várias coisas aqui. Antifreeze, brilho, força, né? Tipo assim... Muitas coisas boas que a gente gosta. E eu vacilei. Devia ter usado porque eu lavei o cabelo hoje. E esqueci. Mas, na próxima eu vou usar. Sem falta. E aí, né? Como eu gastei uma fortuna lá no Beleza na Web. Eles me mandaram um brindezinho. Que é um shampoo da L'Oreal. Linha Professional. Ó. Eu cheirei também. Achei gostosinho. Tem um cheirinho bom. Só que é pequenininho, né? 50ml. Depois de ter gastado o rim. Tá bom, né, gente? Faz parte. E aí, gente, né? Como o pobre não tem um dia de paz. O que que acontece? Quando a gente não pode gastar um real. Acontece o quê? Queima alguma coisa, não é mesmo? Fui ligar o meu secador pra secar meu cabelo. Daqui a pouco o negócio começou a pegar fogo dentro. Assim. Desliguei correndo. E queimou. Simplesmente do nada. E aí, fui atrás de um secador. Achei esse aqui da Taif. Bem lindo, ó. Esse azul Tiffany. Assim. Achei maravilhoso. Ele é um pouco menor do que o que eu tinha. Só que ele é a mesma potência. 2.000 watts. A diferença que eu achei desse secador pro que eu tinha é que esse aqui realmente não faz tanto barulho. O meu outro secador era bem barulhento. Mas assim, eu tinha faz muito tempo aquele secador. Sei lá, uns 6 anos. Eu acho que tava na hora dele ir mesmo, gente. Eu até entendo agora, né? E aí, acabei comprando esse aqui. Eu acho que eu paguei R$180,00. Comprei na Americanas. Acabei comprando esse óculos aqui na Renner. Que eu queria muito um óculos de lente amarela pra usar lá no Primavera Sound. Que no fim, gente, comprei, mas nem usei esse óculos. Acabei nem usando. Mas assim, vou usar porque tá na moda esses óculos com lente amarela. Então, vou acabar usando um dia. Mas assim, achei ele muito lindo. Eu acho que eu paguei uns R$90,00. E é isso. Só tô esperando o dia de usar ele agora, né? E pra finalizar, em clima de copa, né, gente? Eu só tenho uma camiseta do Brasil que não é oficial. Eu tinha comprado numa loja chamada Brasil no Shopping. Que é uma blusa verde e com listrinhas amarelas, assim. E eu queria uma bem legal, assim, pra usar também diferente. E comprei essa daqui no Mercado Livre. Olha que linda. De lantejoula. Muito linda ela. E ela vem com esse brochezinho que aí você pode colocar ou usar sem. O que eu achei muito legal. Porque às vezes você compra uma camisa. E aí, tipo, né, se o símbolo fosse costurado aqui. Quantas vezes eu iria usar depois, né? E aí, como dá pra você tirar. Ou seja, depois dá pra usar como se fosse uma blusinha mesmo pra sair. Então, eu gostei bastante. Né, eu comprei no Mercado Livre. E eu paguei, eu acho que foi R$100. E é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas. Acabei fazendo um estrago aqui na Black Friday. Mas também nesses últimos meses mesmo, eu não tinha comprado mais nada. Eu tava segurando um pouco. E aí, consegui aproveitar bem a Black Friday. Consegui comprar coisas com bastante desconto. Então, eu acho que eu fiz boas comprinhas nesse mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. E aí, tchau, tchau. Vamos lá.